Rapaz, o negócio tá mais sério do que a gente pensava, Chico. Pois é. O novo Pereira Vírus tá com a molesta contaminando os jogadores. O infectado da vez foi a lã do galo. E ele ainda achou pouco e puxou o jogador do coelho na área. Ei, Laiá. Ó pra isso, João. E esse vírus deixa o caba lesado mesmo. Isso foi no início do jogo, menos de cinco minutos. Ainda levou o cartão amarelo. Mas é azalado mesmo. Quem vai pra bola é o poderoso Saitama. É Maidana, homem. E tirou onda fazendo pose. O galo empatou com o Nátio numa jogada que o Hulk quase faz de bicicleta. Mas Raul Cáceres faz o gol da vitória por 2x1. E o galo tá mufindo por ter saído do G4. Ah, promessa de gramada. Deixe o like nesse vídeo e entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram para baixar todos os vídeos do canal e frescar com a galera. Links na descrição. E aí E aí E aí E aí